o meu menino disse que vai ganhar 10 anos para pegar esse maribond aí, pai o maribondito está até com medo, deixei o que ele aqui ó, ele entrou para dentro da casa, ele é bravo, ah não dou não, ele nem morde só, não, 10 real, 10 real, pelo amor de não, 10 real para pegar ele aqui ó, ah não, não dou não, é muito bobo esse maribond, pelo amor de aqui ó, isso é um cincão só, 10 quantos? cincão, peguei, ué, caiu, vou pegar outro aqui, calma aí, tá voando tudo, tem que pegar a casa sou, carregar a casa, coloca nas costas, é doido que eu 10 real muito ligeiro hein, ah não, parecia que valia só 5, não, você falou 10 e 10, fazer o que né, o maribondinho velho coitado, tá cheio de ovo aqui dentro, filhotes, beleza, tchau obrigado